Aí, eu falo... Sabe o que eu não escutei? Eu não escutei isso daqui, ó. Ai, como eu odeio! Back! Então... Pessoal do Back! Pessoal do Back! Ai, como eu odeio! Back! Alguma coisa a declarar? Yuri! Pajé! Ignus! O cara sabe se dá pra pegar a pesca já. Pode? Pode pegar? Isso daí eu te garanto. Isso daí eu sei. Ah, caralho! Eu sei alguma coisa do Back! Me sinto importante. Ô, louco! Tá. Estamos aqui... Temos duas caras... Na verdade, um é o Gus. Gus! Você chegou a fazer o onboarding já? Ah, tira essa dúvida pra mim. Você chegou a pegar uma task? Ou não? Você é back ou front? Eu? O Gus. Não, não. É o Gus. Perdão. Não, de boa, de boa. Pronto. Você não teve o onboarding. Tá. Então, eu vou te mandar o bagulho de onboarding. Tá? Assim que eu achar, assim que eu lembrar onde eu pus. Ah, eu tenho o link aqui na conversa com o JP. Então, aqui... Esse daqui é o link do onboarding. Vou te mandar no privado, porque a gente ainda não oficializou esse link, tá? Aí a gente vai ter uma conversa de onboarding e... Aí eu te explico tudo como o Worker, tá bom? Em paz. Só vou te pedir um... Por favor, não agenda pra hoje. Hoje eu tenho uma reunião a sete e eu não cinquei o meu calendário com o Calendly, tá? Então, agenda pra semana que vem. Também temos a Ana Beatriz. Salve, Ana. Você é bem... É nova aqui, né? Acho que eu nunca te vi por aqui. A gente tem um novo processo de onboarding, que é o processo de onboarding que pra você será o padrão. Então, ó. Mesma coisa pro Gus, tá? Vou te mandar o nosso bagulhinho de onboarding aqui. Que, basicamente, vocês vão responder umas perguntas que a gente precisa saber. E a gente precisa saber, tipo, porque a gente, às vezes, vai marcar vocês no Twitter, vai marcar vocês no LinkedIn. E aí a gente precisa saber as redes sociais de vocês, como vocês querem ser chamados e o que mais tem. É tudo só coisa básica. Aí o GitHub é muito importante pra quando a gente for marcar vocês nas paradas, tá? E aí, no final, tem uma pergunta... Na verdade, tem uma pergunta, não. Tem um negócio lá de um Calendly. Por favor, marquem pra conversar com o Front, porque o Beck não estará online, tá? Aqui, no caso, é o Fê. E... Aí, marquem pra falar comigo, com o Front, lá no final, na última etapa, só na semana que vem. Por favor, eu não arrumei meu Calendly, tá? Se não, eu não consigo aparecer hoje, tem uma reunião hoje, tá? Dito isso, tem mais caras novas? Não, não tem, né? Acho que não. Só tem o Domingueira que resolveu mudar de foto, só pra confundir todo mundo. Beleza. Ninguém falou nada... Ah, é verdade. Xulia foi muito sagaz nisso. Sejam muito bem-vindos, tá? É... Mas a gente vai conversar certinho, vou explicar pra vocês certinho como tudo funciona, pra vocês não se sentirem perdidos, tá bom? Dito isso, pessoal do Beck, ninguém se manifestou. Então, eu vou assumir que tá todo mundo... Eu tava naquela task do slide, mas não entendi como usar o swipe. Ah, você... Então, você já tem uma task, Gus? Eu não tinha visto isso. Pera, não? Ah, tá, entendi. É, não pega ainda, não. Vamos conversar primeiro, aí depois a gente consegue pegar uma task, tá bom? Bom, dito isso, vamos lá. Aproveitar que chegou bastante gente aqui hoje... O que... O... 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 Kevin. Você consegue ser a pessoa representante do Beck hoje? Eu tenho que ser a pessoa representante do Beck hoje? Entendi. Ah, tá. O Kim, você consegue ser o representante do Beck? Cara, eu consigo. Bala! Não, tá tudo bem. Eu vi que tem alguns PRs lá, tá? Eu li bem por alto, eu vi que tem um PR do Ignus. O PR do Lefer ainda tá sendo discutido lá pra ele fazer. Tava discutindo com o Kevin. É... Tem umas teses que a gente tá recatorando, tá saindo aos poucos. Como eu não tô em casa esses dias, e também tô passando por um onboard em outra empresa, acaba que eu não tô tendo tanto tempo pra conversar com o Lefer. E aí a gente... Nem eu, nem o Kevin, nem o Lefer conseguimos encontrar um horário que seja bom pros três, né? E a gente fazer o refacto de todas as issues. Mas aos poucos a gente tá colocando as issues, e a gente tá colocando uma flagzinha... É... Up to date. Porque são issues que já estão sendo atualizadas. Issues antigas que já estavam, né? Que ela tá passando pelo processo de refaturação, e tá com o up to date. Vou mandar um print, pra vocês verem como é que tá. Mandei aqui no chat. Por enquanto só tem duas, porque realmente tá passando pelo processo, né? Mas... As que não podem pegar, tem uma flagzinha de do not get that. Então... Eu acredito que seja isso. Quanto ao pessoal... Que tá com as PRs... Ou que tão conhecido, tem alguma dúvida... Alguma... Alguma coisa pra falar... Alguma coisa pra falar... Eu acho que não, então... Tudo tranquilo, né? Os caras tão jogando. É mole. É... Cara, tipo assim... Essa PR do Lefel passando... Já agiliza muita coisa pra gente no back, tá? Mas só tá faltando a gente aí, meio que... Validar isso tudo, junto, né? O Kevin fez umas pontuações lá... Falta o Lefel mudar... Eu acho que ele tá um pouco... Atolado de trabalho... E aí... Ele... Assim, ele passando, corrigindo as mudanças... Fica muito mais tranquilo pra pegar as tescas no back. Acho que é isso. Beleza. E se ninguém tem mais nada a declarar... Então tá tudo certo. Ok. Então, eu vou falar de front, gente. Que é o que eu sei falar... Né? Qual era o áudio? Eu nem lembro qual era o áudio. Era o áudio do Tailwind, né? Eu amo o Tailwind. E nada é melhor que isso pra ele. Eu odeio o Tailwind, tá? Pra quem é no propósito. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu amo o Tailwind. E nada é melhor que isso pra web. Dura. E sofrimento. É melhor. Tá. Cair de moto ou codar em Tailwind? Caído de moto. Primeira. Seu PR. O que que falta nele? Doli uma. O negócio do Weed lá que a gente comentou ontem... Ainda não consegui pegar pra fazer, mas... Até amanhã. Bala. Maravilha. Natália não está presente, mas eu tenho quase certeza que eu tenho que revisar o PR da Natália porque a gente conversou yesterday. Então tá bala. Eita. Vaziu. Vazou. Mentira, não vazou nada, não. Tem que anotar aqui. Cadê? Temporário anotar os PRs que eu tenho que revisar. Nossa, gente. Vocês se assustam com a quantidade de aba que eu tenho aberta. Eu dei uma limpada esses dias, a quantidade de aba. Só que eu movi elas pra coisas mais fáceis de clicar do que abas. Só que acho que não mudou muita coisa. Eu só movi o problema de lugar. Tá. Pana. O Pana não está... Tá bom. Tudo bem. Acho que o Pana ainda está no Work. Bruno. Vermelho. Podemos revisar? Ou ainda não? Não, ainda não. Tenho que tirar uma dúvida com você, Ale. Tá faltando uma cor. Lá no arquivo de cor. Eu posso adicionar lá ou tenho que fazer o quê? Como é que eu faço? Cara, adiciona a cor mais próxima que tiver no... Oi, Ignos. Tá fácil aí pra pegar aquele bagulho com as cores? Tá. Então, manda aqui no chat. Então, Bruno, pega a cor que tiver nesse arquivo que o Ignos vai mandar, que seja mais próxima. Tá? Não pega a que tiver no negócio. Se tiver exatamente a cor que você precisa no arquivo de cores, melhor ainda, tá? Aliás, no arquivo de cores não. Nesse guia que o Ignos vai mandar, melhor ainda. Mas se não tiver, você pega a que for mais próxima. Tá bom? Tranquilo. Beleza. Tá. Gerésica não está presente. Quem que eu vou assinar como o meu ajudante hoje? Vai ser... Ô, Álvaro, faz a boa aí, por favor. Manda uma mensagem na thread da Natália, do Pana e na da Gerésica, por favor. Tá. Tá. Sama. Vermelho? Revisar? Sama? Sama tá aqui. Sama, tá. E aí, Sama? Beleza. Então, vou colocar aqui na lista de coisas a revisar. Cadê? Sama. Sama? De fato, Sama. Beleza. Vamos continuar. Esse daqui é do Murita. Murita tá vermelho pra eu poder revisar. A propósito, gente, tem muitas gírias que eu falo que vocês não vão entender. Tá tudo bem. Quem tiver dúvida, digita aí no chat barra gírias. Vocês vão entender, tá? Tem ali todas as explicações. Então, Murita, já dá pra revisar? Tá prontinho pra revisão? É true ou não é true? Só pra saber. Mas você ainda não terminou? Porque a gente só revisa depois que termina... Que você termina a task, tá? Falei. Oi? É pra mandar mensagem na pé. No thread do Pana, da Gerésica e... Na da Natália. A Gerésica, Natália, ok? A Gerésica, inclusive, respondeu lá, tá? Não, então, não pode ser mais ou menos, Murita. Tipo, assim, isso... Acho que isso vale pra todo mundo, gente. PR é só... Tipo, terminei. Eu acho que eu terminei, pelo menos, tá ligado? Eu acho que eu terminei. Eu não sei se vão reclamar do que eu fiz, mas eu acho que eu terminei. Aí você abre o seu PR. O seu PR tá nessa situação, Murita? Ah, tá. Então, beleza. Você acha que você terminou. Maravilha. Tá tudo bem. Oi, Alê. Oi. A Gerésica tá só com os dois processos seletivos. Ela tá meio ocupada, mas ela tá... Ah, não, imagina. Tá tudo bem. Sim, sim. Ela tá sempre respondendo quando a gente marca ela. Tá tudo bem. É só pra manter a comunicação. Show. Ok, Xulia. Sua task. Dói ou não dói? Não dói, não. Por enquanto, tá tranquilo. Eu acho que a gente percebe que a Xulia é muito fã do Studio Ghibli, né? Não tinha reparado, mas agora estou reparando. Só vi um filme e fiquei assim. Tá frio. Da Viagem de Tihiro? Não. Esqueci o nome dele. Não. Mas esse é da Viagem de Tihiro. É, a sua foto é da Viagem de Tihiro. Calma. Ah, não. Esse sim, foi mal. Eu confundi com o castelo lá. Castelo animado. Castelo animado. É, pensei que era esse que você tava falando. Beleza. Pera, pera. Não dói não, né, Jéssica? Né, Júlia? Não. Suave. Tá, vamos lá. Shot. Shot está presente. Tá, não tá. É, Álvaro, eu acho que o Shot não tem thread. Então, marca ele só no bagulho do pull request e pergunta como estamos. Tá? Quem? É, o Shot. Tá, Shot. É, 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 S-H-O-T. Ele tem uma foto de Slipknot, pelo que disseram. É. Nossa, viajei total. É. Ai, meu Deus. Ignus. Esse daqui, como tá? Tá acontecendo? Ah, o Ignus está agitando. Beleza, então já vou até colocar... Pera, não vai ter PR pra... Tá bom, show. Ok. Murita acha que terminou. Natália não está. Domingueira não está. Ué. Eu tô te cheio do saco, Domingueira. Tá vendo isso que dá a mudar a foto, tá? Tá, arquivo de cores também, ou Ignus? Ignus. A sua isho tem task que não foi terminada. Deixa eu ver qual é a sua isho. Criação da tela de cadastro de patch. Realmente, a sua isho depende da isho do Ignus. Então, vamos esperar um pouquinho a isho do Ignus. Eu reviso ela antes da sua, pra você poder integrar o Ignus com você. Entendeu? Aí temos o Sama, temos a Geréssica, temos o Bruno e temos o Pana. É isso, família. Nada a declarar. Alguém tem algum problema? Dúvida? Dores? Questões? Que bonito. Tá. Aproveitando, eu acho que... Eu falei isso ontem? Eu falei isso ontem, né? Do bagulho do estágio? Eu falei ontem do bagulho do estágio? Eu não falei. Eu não lembro. Falou. Falou. Falei? Então, maravilha. Então, é isso, família. E tem uma outra coisa que está pra acontecer. A gente vai fazer, depois de muito tempo... Assim, gente, talvez vocês me ouçam falar e tal, tudo. Vocês não percebam. Mas eu sou muito introvertido, tá? Então, assim, eu sou só, assim, online, tá ligado? Quando é presencialmente, eu sou o cara que senta num canto, fica encolhido, tá ligado? Mas por que eu estou falando isso? Porque me imploraram por muito tempo pra eu fazer um encontro da Dev Hatch. Eu sou de São Paulo, né? Então, pediram muito pra eu fazer esse encontro. Só que eu nunca fiz. Eu sempre desviava. Só que, sei lá, aconteceram coisas e eu acho que seria legal a gente ter. Então, quem é de São Paulo, a gente vai ter no mês que vem, tá? A gente vai tentar, inclusive, pegar um espaço. Não sei que espaço seria esse. Não é um espaço, tipo assim, um salão de eventos, tá? Calma lá. Vai ser um lugar, algum lugar. Eu não sei, não sei como faz eventos. Não sei, não gosto de festa. Mas a gente vai ter, tá? E vai ser pra Dev Hatch todo mundo que é de São Paulo, tá? Ai, Aleia, mas eu não sou de São Paulo. Infelizmente, eu ainda não consigo pagar pra todo mundo vir pra São Paulo. Mas o dia que eu conseguir, a gente faz, gente. De verdade, o dia que eu conseguir, a gente faz. Os caras que estão aqui comigo faz tempo, eles sabem que eu adoro pagar coisa pros outros. Só falta dinheiro mesmo. Nem eu sabia dessa, viu, família? Eu acho que o Layoff vem, viu? Aqui acabou, tá? Pediram o Feedback 360, eu respondi e não me falaram do evento. Layoff veio pra ouvir da cliente. Ah, inclusive, inclusive, bem lembrado. Acabou. Eu sabia que eu tinha alguma coisa pra falar. Gente, alguns de vocês receberam o formulário de Feedback. Tem gente que não recebeu. Por quê? Vamos explicar por quê. Tem gente que tá aqui há pouco tempo ou não tá aparecendo tanto assim. Então, a gente sempre coloca no Feedback pessoas que, quando a gente pediu o Feedback, vai dar pra pessoa falar sobre. A gente faz aqui na DevHatch Feedbacks 360. O que significa isso? Todo mundo avalia todo mundo anonimamente. Tá? E aí, no fim do dia, a gente vai mandar tudo pro chat EPT. E ele vai gerar, tipo, um textão sobre a avaliação de todo mundo sobre você, de forma escrita de sentimentos. Vamos dizer assim. Tá? Então, quem não recebeu, tá tudo bem. Não significa que você está indo mal ou coisa do gênero. É só, talvez, você não atingiu, talvez, o cargo necessário pra você pegar isso. Eu me baseio muito a partir de quem é tortinho, inclusive, vale dizer. Tá? E é isso. Então, ah, e a proposta. Quem recebeu o negócio, por favor, gente. Vocês têm até sábado pra preencher, tá? Eu sei que demora, eu sei que é chato, eu sei que é grande. Mas, pô, pelo amor... Por favor, faz essa pra nós. Suave? Gente, não esquece o último negócio, porque eu e os outros esquecemos. É verdade. Muito importante o último negócio. Ah, é, eu tenho que mandar, inclusive. E o clube do livro? Sendo bem sincero, Atila, o bagulho do clube do livro, a galera desanimou. Muita gente parece que nem queria. Desanimei, não. Mas... O quê? Eu tava querendo, pô. Inclusive, meu primeiro livro era o do Ratinho. Calma, calma. Ó, vamos lá. Faz uma divisória aqui. Eu vou fazer uma divisória aqui. E aí, a partir dessa divisória, quem quiser clube do livro vai digitar eu. Tá? Coloquei a divisória. Eu. O Zodki mandou uma carinha triste. Carinha triste não significa nada, Zodki. Perdão. Cadê o pulo? Ah, deixa eu concluir. Ah, espalhe as regras do clube do livro que a gente te pulou lá no WhatsApp, por favor. Tá bom. Tá bom, gente. Ó, então vamos iniciar o clube do livro. Olha só, que legal, né? O Atila falou, a gente vai fazer. Tá incrível. Regras do clube do livro. Um, a gente só vai discutir livros técnicos, tá? Só técnico. Mas o que que é técnico? Técnico pode ser tanto organizacional, como, por exemplo, clean code, arquitetura limpa, que não é especificamente um livro de uma linguagem ou coisas assim. E livros que podem ser, tipo, às vezes... Na verdade, não faz nem sentido ler livro de linguagem. É, então, já dito isso aqui, a gente só vai ler livros que são considerados livros técnicos, livros de programação, só que nada de livro de coach, nada de livro de qualquer outro assunto, tá? O clube do livro é só para o livro técnico. E o Pequeno Príncipe? O Pequeno Príncipe de Nicolau Maquiavel? É. Alguém sabe esse meme? Não pode? Não pode crepúsculo? É, não pode crepúsculo. E aí tem uma parada. Como que vai funcionar? A gente vai ter um livro, só que eu vou ter que me organizar. Agora que vocês querem, a gente vai ter que se organizar. Eu vou até anotar aqui na minha lista de afazeres, pra eu anotar aqui, organizar o clube do livro. Como vai funcionar? Ó, vai ser assim que vai funcionar. A gente vai escolher um livro juntos, tá? A gente vai ler, a gente vai determinar até onde a gente vai ler o livro, tipo, na semana. E aí, na sexta-feira, a gente vai ter uma conversa sobre esse livro, pra gente discutir o que a gente aprendeu. Importante, ninguém vai ter que comprar livro. Eu só vou pegar livro que eu tiver o PDF. Eu tenho muitos PDFs, então tá tudo bem, tá? Vixi, olha o processo. Isso, eu nunca disse isso, gente. É fake nenhum. Eu estou brincando. É da Amazon Verde. É da Amazon Verde? Uhul! Livrinho ecológico, família. Por favor, né? Livrinho ecológico. Livrinho ecológico. Calve a Amazônia. Tá, gente. Mas aí é isso. E, bom, aí assim, eu vou criar um canal chamado Clube do Livro. As coisas vão acontecer, fiquem tranquilos, tá? E aí, quem quiser, eu vou... Quem disse eu aqui, eu vou tirar um print agora. Eu vou tirar esse print just now. A galera quer esse Entendendo Algoritmos. Parece que vai ser o livro, né? Oi. A galera... A galera... Google Pelo Vito. Só o Pelo Vito tá postando isso. Eu manipulei, eu manipulei. Ele manipulou os dados. O Aquila mandou o nome melhor. Ao invés de ser Clube do Livro, ele botou Hatch Book Club. Pronto. Hatch Book Club, beleza. Vou até anotar esse nome. Adorei. Parece até o nome do filme Clube de Compras em Las Vegas. Gente, então aí é isso. Eu só quero fazer mais uma pergunta. Gustavo Zuckert, você está aqui. Você também quer pegar a task do Pet, eu imagino. Certo? Eu fui bem aqui arrastado. Eu não sabia dele, tá real. Eu tô com aquela task que eu peguei mais cedo. Do Octo? É, do Octo. Aí eu queria até tirar dúvida antes de pegar qualquer outra task. Ah tá, então beleza. Então amanhã a gente tira essa dúvida. Hoje eu não consigo. Eu tenho uma reunião daqui a quatro minutos. Ah, tranquilo. Sem pressa. Gente, então é isso. Pra quem é novo aqui, bem-vindos. Pra quem não é novo. É isso aí. Rolê, lance. Vamos fazer uma votação de livro, tá? Eu super acho legal começar com Clean Code. Porque é um livro que eu acho que ele faz parte da realidade de todo mundo que vai estar codando aqui, tá? Eita, não. Pô, é outro que eu comecei. F. Já começa matando o clube. Não, mas se a galera não quiser, não quiser, tudo bem. Vamos dar o nome do clube pra clube do Uncle Bob. É isso aí. A arte de negociar. Volto nesse. Ah, não. Aí não, família. Aí não. Caralho. Não, a gente vai... Vamos pegar uns livros lá. Tem uns livros... Bom, eu não quero pegar nenhum livro específico de front-end, então não é legal. Bom, enfim. Vai ter vários livros que a gente vai poder colocar. Vou colocar uma votação lá pra gente poder... Vou criar o canal, vou criar a votação, vou avisar vocês, vou twittar essa bagaça, tá? Vai ser no esquema normal, tá? Tá bom. Bom, eu acho que é isso, gente. Mais alguma coisa? Alguém? Alguém? Algo a declarar, declara-se agora. Eu me declaro inocente, acho que é verdade. Boa. Hoje é sexta-feira, galera, bora. Hoje é quinta, né? Amanhã é quinta-feira, né? Amanhã é quarta. Hoje é pré-feira. Caralho, brother, não. Aí tu foi longe, viu? Amanhã é quarta, é foda. Se amanhã fosse quarta, eu ia foda. Eu me jogava agora, velho. Gente, então é isso. Valeu pela presença de todo mundo. Nos vemos amanhã. E... É o Wilson aí. Solzinho! Uhul! Obrigado.